Olha só, gente, eu vim conhecer hoje a Jeep Daruji na Avenida Sumaré, aqui em Perdizes. Eu vim apresentar ele, o gerente, que é o Ronaldo. Isso aí. Ele está especializado em vender carro para PCD. Você sabe que a Jeep tem aquelas condições especiais. A Daruji, mais ainda, fala um pouco pra gente o que a gente encontra aqui na Avenida Sumaré. Você, cliente do Mundo Alto, que é PCD, hoje a Daruji preparou condições imbatíveis. IPI e CMS, vai comprar o carro hoje, o Renegade 1.3 Turbo, R$102.900. R$102.900. Olha só o preço. É incrível. E além disso, além do preço, veio pelo Mundo Alto, cortesia, rack de teto e mais o tampão do porta-mala. Você paga R$102.900, ele fica igualzinho um Sport que custa R$140. Exatamente. Só que na Daruji Sumaré, em toda a rede. Rede Daruji. Daruji. E essa daqui eu vou falar. É a mais bonita que eu vi até hoje, hein? Somos privilegiados, né? Isso aí. Não perde a oportunidade. Telefone ainda da tela. Vem aqui tomar um café. Fala conosco, com a nossa equipe. Tá toda aqui pronta pra te atender. E dá aquele atendimento e aquela condição incrível. E traz seu carro usado, viu? Vamos pagar o melhor, a melhor avaliação de São Paulo. É aqui na Avenida Sumaré 611. É isso aí. Vem. Vem. Advocacia PCD é um escritório que luta pelos direitos da pessoa com deficiência. Com grande experiência na luta e defesa dos seus direitos, como isenção de IPVA para carros que perderam o direito ou carros acima do teto estabelecido. Isenção de IPI ou isenção de CMS com possibilidade de venda antes do prazo. E também alvará de compra e venda de veículos no caso de PCDs menores de idade. Então não perca tempo. Procure a Advocacia PCD. Tem na tela os dois telefones. Você pode ligar ou mandar mensagem que eles podem te ajudar a ter de volta o seu benefício. Eu sou Nelson, esse é o canal Mundo Alto e eu desejo que Deus abençoe a sua vida e que você esteja muito bem. Mas se coloque na seguinte situação. Você é PCD há vários anos. Você tem aí uma limitação na sua vida que dificulta o seu dia a dia. Mas você superou essa limitação. Foi lá. Fez todo um processo diferente, difícil para tirar a habilitação. É difícil. Não vou dizer que é fácil, não. Você muitas vezes, com a sua limitação, é mais complicado para dirigir um carro. Você tem que pagar mais caro num carro. Muitas vezes tem que pagar por uma adaptação especial para você conseguir se locomover. Mas de repente, você vai lá renovar a sua CNH lá no Poupa Tempo. Seu CNH venceu. E o Alecrim Dourado, que é o médico perito lá do Poupa Tempo, decide que você está curado. Amém! Seria maravilhoso se fosse assim, né? Teria uma fila gigantesca para todo mundo que tem a sua dificuldade se livrar da sua dificuldade. Ele te cura da seguinte decisão, com a seguinte decisão. Sua CNH não é mais especial. Agora você tem uma CNH comum. Na verdade, ele não te curou, né? Ele, não sei por qual motivo, não vou me comprometer aqui dizendo o que eu penso, qual é o motivo. Mas ele tira, ele rouba o seu direito a ter um carro com isenções. O seu direito de ter uma isenção de PVA. O seu direito até de dirigir. Porque se você tem a dificuldade e você não tem a CNH especial, você não pode dirigir. Pois é, isso acontece. Muito, muitas vezes a gente traz esse caso. E hoje, de manhã, a doutora Nicole me chamou, falou, Nelson, um WhatsApp, ela me chamou, né? Olha que maravilha. Acabou de sair quem tinha uma decisão que nós entramos na justiça. E, ouve comigo, que surpreendente que foi essa decisão. Vem para a tela do computador, vou mostrar para você. Acabou de chegar essa sentença aqui, ó. Deixa eu ampliar, como sempre, a minha visão precisa de uma ampliação nessa segunda tela aqui. Juizado da Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outro, não sei o que quer dizer isso. O juiz é o doutor Bruno Santos Vilela, tá? A pessoa entrou porque ela perdeu a isenção dela. Perdeu a isenção, não, perdeu a CNH especial dela, né? Segundo o Exordial, não sei o que é isso, O DETRAN teria obstado a emissão de CNH da autora na modalidade pretendida, considerando que o DETRAN possui autonomia administrativa financeira e patrimonial, não a relação de direito material, tá? Acolho e tal... Bom, é isso aí. O que é que essas palavras aqui são tão complicadas, né? Vamos ver o que o juiz decidiu. Ah, aqui, ó. Pelo exposto, julgo procedente o pedido formulado pelo autor. E assim faço com resolução do mérito, nos termos tal, 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 a declarar o direito da autora em manter sua CNH na modalidade especial e, consequentemente, condenar o DETRAN de São Paulo na obrigação de fazer consistente na emissão da CNH com suas restrições anteriores. Por via de consequência, revogo a decisão interlocutória de não sei o que lá e antecipo os efeitos da tutela para que a emissão se dê no prazo de cinco dias úteis, dependendo do trânsito, independentemente do trânsito em julgado. Bom, volta aqui pra mim. O que que acontece? O juiz olhou e falou assim, não, gente. O que é isso, DETRAN? A não ser que você seja alguém enviado dos céus esteja curando realmente as pessoas, essa pessoa aqui, a pessoa mandou a documentação pro juiz, juiz que não é médico, conseguiu perceber que a pessoa com deficiência é um médico, não sei com qual intenção, ele vai lá e tira. O juiz não, a pessoa continua a pessoa com deficiência, não aconteceu um milagre dela ser curada. Então, você tem que emitir em cinco dias úteis essa CNH nova dela. Então, prioridade na emissão. Mesmo que não tenha o trânsito julgado, você já tem que emitir essa CNH, porque essa pessoa não pode ser prejudicada dessa maneira. É complicado ser brasileiro, né, gente? Poxa, você vai renovar, você fez todo o processo, você comprovou, você passa no seu médico particular, depois você passa pelo médico do DETRAN, do SUS, depois você passa por perícia, depois você faz isso que lá. Um monte de médico concorda, você realmente, você tem uma limitação, você precisa de uma CNH especial para a sua segurança ao dirigir e para a segurança de todo mundo, né? Mas o alecrim dourado do DETRAN, ele tem a unção divina do céu de curar a pessoa com deficiência e negar uma CNH especial que todas as outras instâncias, inclusive um juiz, decidiu que você tem. Aconteceu com você? Procura Advocacia PCD. Espero ter ajudado vocês no vídeo de hoje. Eu sou Nelson, esse é o canal Mundo Alto. Tchau.